Ele sabe quem matou o Daniel, ele sabe. Era meia hora, um dedinho a menos pra ele. Ele é amigo do delegado de Campinas, porque quando nós fomos dele dar o depoimento, nós pegamos um polícia e levamos a informação pra ele na rua, mano. Você acredita? No dia que nós estávamos dando o depoimento, o maluco estava lá na rua e o polícia que estava escutando nossas conversas foi levar a informação pra ele na rua. O polícia sabe de tudo. E aí os amigos nossos que estavam lá vendo também, porque estavam pra fazer a segurança nossa. Eu não sei o que é livre da bala que matou o meu irmão, você tem noção disso? Caramba, como não? Não sei. Porque sumiram com o projétil. Pergunta, pergunta pra o DHPP, olha que vergonha, olha que vergonha. Bonito pra polícia, ó. Falaram que foi de 30 metros o tiro do meu irmão, sendo que nós escutou e a bala entrou aqui e saiu aqui em cima, aqui no ombro. Então foi de baixo pra cima, quem estava na frente do palco, cara. Não tem como, mano, 30 metros do atirar no cara, a bala bater e subir. E cadê os projéteis, pra gente saber qual é o farise? Aquele bagulho, justamente aquilo ali já era pra meter o louco pra desvoar o foco, pra não pegar o cara que estava na frente do palco. Porque se fala que é 30 metros, já não tinha mais ninguém ali. Mas conta aí, pede, o que aconteceu? Na estrada, pá, seria só esse baile no dia? Não, nós tinha esse baile mais três, que era com o DJ Puff, tá ligado? Certo. E aí, mano... Não era não, o Diadema? Não, mano, eu não lembro não de que era, mano. Eu sei que tinha mais três baile com o DJ Puff, que na verdade quem tinha fechado esses baile desse dia era o do DJ André. Ele fechou os três baile. Fora esse daí que nós já tinha também, que era o de Campinas. E aí, mano, quando nós chegou no evento, ele não queria trombar nós no bagulho na cidade. Queria ver nós... Pra nós era normal trombar um contratante na beira da estrada da cidade, pra poder guiar nós, pra não perder tempo. É, tem uns lugares que é difícil acesso. É, porque nós não... Cara, eu tomando o cabelo desse braço aqui, cara. Já era, foi pro saco. Aí, viado, tá ligado? Aí, mano, tá ligado, mano? Eu já falo logo, viado. Não, eu tenho papo na língua. E aí, mano, tá ligado? Nós chegamos na beira da estrada, mano, o contratante todo assustado, mano. Pergunta pro meu cunhado, pra geral, que tava lá no bagulho. Aí você já estranhou. Não, ele pegou que não sei o quê e jogou o dinheiro pra dentro do carro. O dinheiro, não tá ligado onde que é o freio de mão aqui? E aí o dinheiro caiu no bagulho assim. Aí umas latas saiu pro lado e eu falei, mano... Eu olhei pro dinheiro, olhei pra caramba e eu falei, mano... Vamos embora, que eu já sei o que esse cara quer fazer. Ele jogou o dinheiro aqui pra nós antes do bagulho, porque ele quer mandar alguém roubar nós antes de chegar no baile, mano. E aí depois nós vamos ter que fazer o baile de graça pra esse filho da puta. Eu falo, mano, para, pé. Será que essas ideias pra lá só pensa em briga? Foi tipo o valor bem a menos, né? Aí eu falei, mano, vamos embora. Eu falei pro meu cunhado Marcelo, pergunta pro meu cunhado. Vamos embora, mano, vamos embora, cara. Esses caras estavam me tacando uma maldade com nós. E os caras, não, mano, não, que não é isso, não é isso, não é isso. Só que era eu contra vocês, mano, tá ligado? Que ele tava falando que não era o bagulho. Só que eu tava batendo na teca que aquele bagulho tava errado, mano. Tava errado, eu já fiquei na pioragem. Por isso que quando meu irmão tomou um tiro, mano, em cima do pau, que eu não corri, mano. Tá ligado? Você já tava, já sabia. Eu já tava, já ali, mano, já... Tá ligado, viado? Tipo, na expectativa total e também já, mano. Qualquer bagulho que acontecesse, eu ia pular na palha, viado. Se viesse de trás do pau, você ia... Por que eu já vinha milhão quando ele tomou o primeiro tiro? Porque eu pensei que o mano não ia dar só um tiro. Falei, mano, deu só um tiro, mano. Já vou entrar na frente do meu irmão, já vou proteger. Porque qualquer coisa, ele toma um, eu tomo o outro, nós seguramos as pontas. Se um tomar um tiro, se ele tomar dois, vai ser mais difícil. Esse sempre foi o combinado. Se acontecesse qualquer coisa com o Daniel, a gente entrava na frente. Eu tava na frente, esse era o meu plano de ir pros baile. Ia pular na bala. É, pra isso que ele ia. E tanto que um mês antes, a gente numa discussão na casa da Erika, eu falei pro meu irmão, eu até chorei, mano, pro meu irmão. Falei, mano, não, eu vou ir pro baile, sabe por quê, mano? E meu irmão, não, vai, pede, dá hora pra ir com que não sei o quê. E na época que eu tava de saída, eu falei, não, mano, eu vou ir porque se o mano que vamos, o pai punhou, de saída, não podia passar das 10 horas da noite na rua. Isso sempre foi o combinado. E eu tava lá no baile até a 7 da manhã. Mas vamos lá, tipo assim, como foi baile bem, se a gente passa e já imbicou no baile e já subiu pro palco? É, na verdade, mano, ali não tinha por que nós respeitar, porque era um baile de ONG, da associação, que era a prefeitura que tava bancando. Então o mínimo ali, tá ligado, é que hoje eu tenho a ciência. Ali era pra ter uma ambulância, médica. Era isso que meu pai deveria tá cobrando. Cadê? Por que meu pai não tá cobrando a ambulância, que deveria tá lá do lado? Cê sabe o laudo do... Ah, licença aqui, rapidão, bala, óbvio. Como é o nome daquele negócio lá, quando a pessoa morre e... O... Certidão de óbito. Certidão de óbito do meu irmão, ele não morreu do tiro. Ele morreu sem uma dota de sangue no corpo. Se tivesse uma ambulância do lado... Ou se nenhum de nós fosse médico, ele não tinha morrido. Pronto. Ah, mas como um médico vai andar com um monte de funkeiro, Rodrigo? Eu era químico, tava andando, mano. Às vezes, se eu fosse ser médico, eu ia ter salvado, né, mano? Essa cara, é assim. Ô, pede, mas, tipo, já chegou e já subiu pro palco. Já montou e já subiu. Não, foi assim, nós chegou no bagulho, tá ligado, tava tranquilo aqui, mano. Porque ali nós já tinha catado mais três vezes, já. No mesmo pico. No mesmo pico, no mesmo caminhão, mano. Ali era um trio elétrico, tipo, um amarelo. Eu lembro até como se fosse hoje. Tinha uns bagulhos, tipo, de trio elétrico. Os caras comentam que aquele palco era do Emerson. Emerson? Na KL. Então, na verdade, eu não sei, né, mano? Se era... Eu até não vou citar no bagulho que nós já trouxeram eles falando uns bagulho também de nós. Falando que o meu irmão morreu de talaricagem, que já foi provado que é mentira. Então, por isso que eu não vou nem mandar um salve, tá ligado? Pode crer. E aí, mano, eu não sei nem quem é esse palco, tá ligado? Pra mim, esse palco aí, quem tiver com ele, vende pra mim que eu vou tacar fogo, mano. Tá ligado? Porque esse palco aí trouxe a desgraça pra nossa família. Trouxe a desgraça pra nossa vida, tá ligado? Então, até então, como você já tinha cantado lá, nem imaginou, né, por exemplo? O público sempre recebeu nós bem, mano. Foi bem recebido, mano. Pra caralho, mano. Sempre uma recepção muito foda, mano. Nunca passou na cabeça. Nunca passou na cabeça, porque a fita é o seguinte, mano. Só que tios disse, me disse. Na semana passada que o Lon tinha ido lá, falaram que o Lon queria uns chantilly com morango no camarim, os caras ficam tirando ele e levou até eles pra as ideias. Falou que deu até umas pressões nele lá, tá ligado, mano? Eu não sei se isso é verdade, porque eu nunca trombei o Lon pra falar esse bagulho, tá ligado? Não, nunca conversou sobre esse bagulho também. Mas surgiu umas ideias que os MC que iam pra lá, tá ligado? Pra Campinas, sofriam um certo, tá ligado? Uma certa pressãozinha, tá ligado? Não sei de quem, tá ligado? Creio eu que não é pelos malucos mil graus da quebrada, porque a atitude dos mano mil graus não é essa. Se fosse um crime passional, já tinha achado. Um crime passional é cheio de emoção. Emoção, né, mano? Ia ter falhas, ia ter rastros. Ia ter falhas, ia ter rastro. O cara ia chegar na doblou, que era muito mais fácil, meter bala nele cedo. Todo mundo, pra que quer deixar testemunha pra nós que tá cobrando justiça hoje? Um crime filmado, com mais de 3 mil pessoas, a polícia não... Por isso que eu acho que o cara que matou meu irmão é bunda mole, não pensa e não sabe atirar, porque ele não atirou num órgão vital, ele atirou duas vezes, ele errou os dois tiros, ele só acertou, só um... Mas ele tava usando laser, ele tava usando laser. Tava mesmo, cara? Não, tava não, mano, tava não. É que o laser vinha de trás. Por que confundiu a polícia? Porque tinha um monte de laser, tinha um mano desmascado lá atrás. Só que a fita é o seguinte, o mano que atirou... Bom, o delegado falou pra mim que foi um tiro de... O delegado é mentiroso, ele fez aquele bagulho... Ele fez aquele bagulho pra manipular, viado. Porque o que que acontece? Se eles desfocam aquele bagulho... Mano, pros caras é motivo de honra não pegar o cara que matou da laser. Sabe por quê? Porque nós fomos toda a vida um carro num sapato da polícia, irmão. Nossas apologia... Nós explodimos mais que todas. Resumindo, eles não se empenham. É, mano, os caras não gostam de nós. Pra nós é como se nós fossem o lixo. Se um dia a gente, vamos supor, ficar milionário por algum motivo, a gente acha o assassino do Daniel. Essa pessoa reza pra isso não acontecer. E se eu dominar o mundo? E se eu dominar o mundo, então? E se eu dominar o planeta? E depender da polícia, eu não confio... Ô, Pede, você acha que é de lá a pessoa? Eu acho não, eu tenho certeza, mano. Até porque... Eu já acho que não é. Eu acho que é. Sabe por quê? Porque o contratante tava muito assustado, o contratante sabia. Ele jogou o dinheiro. Então alguém deu aquele dinheiro pro contratante pra contratar nós, porque foi um dia antes que o contratante queria que nós fizessem aquele show num sábado, de matinê. Porque não tinha por que nós não fazer e ganhar aquele dinheiro, sabe por quê? Porque era um sábado na matinê. Nosso show era tudo pra madrugada. E aí, por isso que ele conseguiu encaixar. Porque ele queria um baile pra de tarde. Era pra nós ter subido sete horas. Foi em cima da hora, então. Não era baile. Ó, pra você ter noção. Sabe qual que era no show? Eu acho que eles ficaram brisando naquela música Mais Amor Menos Recal, que ele queria matar meu irmão no dia sete, às sete horas da noite, no palco. Esses malditos. Pra fazer picômetro. Foi em que horas o tiro? Eles contrataram nós sete horas da noite. Só que nós já chegamos lá, eram umas dez horas da noite quase, no baile. Porque nós sempre foi atrasadinha. Nós nunca chegamos no horário certo. Eu tenho a convicção, assim, dentro de mim, sentimento, né? O Rogério sabe, mano. Quem matou ele. Lógico que sabe. Lógico que esse filho da puta sabe. E o dinheiro que pagou naquele dia lá veio desse mano aí que deu pro Rogério, porque aquele baile foi um baile. O Rogério era o contratante da época. Mas eu tenho dentro de mim que quem atirou não foi quem mandou. Entendeu? Tem dois, dois, três assassinos nessa situação toda aí. Ou mais, né, mano? Quem atirou não foi o mesmo. Por que que os manos da quebrada lá também não pulou na bala? Pra falar a verdade, nós estamos falando aqui, nós estamos falando da boca pra fora. Porque ninguém sabe. Às vezes, já chegou boatos em mim que esse mano que matou meu irmão já morreu. Que os caras já matou e enterrou. Só que eu não tenho como acreditar, porque ninguém eu não vi, mano. Tá ligado? Se eu não vi, então pra mim o cara tá vivo, mano. Até hoje, pra mim, esse desgraçado tá vivo. Mano, eu acho assim, vivendo de fora assim, por cima. Eu acho que foi alguém que era de lá, tá ligado? E tava no meio do público. Porque senão a quebrada não ia passar o pano de quem faz. E aí, já ia falar. Foi ele que eu tinha, rapaz, mano. Ficou tão suave, só correu, tá ligado, parceiro? Então era alguém que era, tipo, fechado. Aí, no começo do show, a gente via os bagulhos e falaram. Ai, viadinho, vai morrer. Só que nós não pensava que era isso. Foi mesmo? Foi, caralho. Uma pessoa falando, tipo assim. Eu tinha gente conivente. Tinha vários coniventes, viado, tá ligado? Ali foi um bolo podre, mano. Foi um bolo podre. Por isso que os irmãos da quebrada ficam revoltados da minha quebrada. Porque os caras queriam afetar um busão pra encostar lá na cidade lá. E ia foder com tudo já. Esse bagulho lá ia ficar pequeno naquela cidade lá, mano. Pelo menos um bolinho que tava ali em volta do atirador passou um pano. Passou um pano. Por isso que ninguém correu no primeiro tiro. Não, não. Por isso que ninguém correu. A gente até atrás, que pegaram as cápsulas. A gente até atrás, já esperando os tiros. Pegaram as cápsulas? Sim, a gente não sabe o que é livre. Pergunta lá pro delegado. O doutor Rui pegou. Qual foi a arma que matou? Ou no DHPP. Acho que alguém que tava em cima do palco pode ter dado um sinal, que eu lembro que... Então, ali foi muita gente envolvida, mano. Teve um mano que tava lá atrás que mentiu pra nós. Falou que tomou um tiro de raspão na cabeça. Aí nós foi puxar na câmera, ele bateu a cabeça. Nem tinha passado perto da bala. Caralho. E aí só pra ser vítima. Pra falar que tomou um tiro junto, que podia ter pegado nele. Só que aquele mano era um dos contratantes da associação que tava promovendo o baile. Porque o Daniel cantou que era a polícia e a meta dele, eles não investigam o caso do Daniel. É isso. Passado, né, mano? Depois disso ele fez... Passado, né, mano? Deixa nós dominar o planeta aí. É passado, mas é o passado o que ele viu, né? É o passado o que ele viu. Na verdade nós só cantávamos o que nós via, mano. Nós não éramos moleque maldoso. Nós não tinha maldade com o polícia, mano. Tudo bem que ele exagerou nessa música. Eu não gostei quando ele soltou essa música. Não, não exagerou nada não, mano. É que você não viu o que os polícia faziam com os nossos amigos lá na quebrada. Minha irmã tava trabalhando, mas nós presenciou. Nós vi o que eles faziam com eles e faziam com nós, pensando que nós era um bagulho que nós não era. Injustiçava os outros, mano, tá ligado? Batia nos outros, mandava tapa na cara. Vários amigos, vários amigos nossos, foi levado pro parque ecológico e foi morto, mano. Pela polícia, viado. Então... Parque ecológico ali na nossa quebrada era o local de desova, mano. Partindo dessa tese aí que muita pessoa passou pano. Então a pessoa era influente no local, né? Ah, mano, na verdade, o que aconteceu? Quando nós foi dar o depoimento, nós tínhamos certeza que o Rogério... Sem influenciador, não influenciável é porque ela tem um poder. Lógico que não faz ela. E outra, onde que vai a visão? Quando aconteceu tudo isso, a gente já tinha certeza... Mas por que isso? Não, aí eu te pergunto, não tem sentido nenhum isso daí. O que vocês estão falando pra mim não tem sentido nenhum. Do quê? De essa pessoa ser de Campinas, ter uma influência. Tudo tem um tribunal antes do crime. Todo mundo tem direito a julgar. É, mas foi tipo um bolo podo. E pegaram escondido porque justamente o crime não ia permitir que isso acontecesse. Eu não acho que tem irmão envolvido nisso daí, não. Não, eu não sei que tem. Na verdade, a gente não sabe quem tá envolvido. Na verdade, eu também acho que não tem. Porque eu sei que, mano, na nossa quebrada desde pequeno, o crime, mano, ele sempre caminha, é tipo, submundo. Todo mundo sabe que tem um crime e tem a polícia. Mas geralmente é o certo que é o certo. E a nossa família sempre foi muito respeitada. Ali eu acho que foi um bolo podre, tá ligado mesmo? Crime. Minha avó principalmente. Bolão podre, bolão podre. Levaram nós pra crocô de laje, mano. Essa que é a verdade. Já viu falar do Mano Brau, daquela música... Vadia mentirosa, nunca vi, deu uma falha. Espírito do mal, cão, de buceta e saia. Talarico, nunca fui, é o seguinte. Ando certo, pelo certo, como 10 e 10 é 20. Já pensou? Mano, e se eu tô de vacilo, sentadão com meu filho no sofá? Era aquilo. Foi nós no palco, mano. Nós foi os moleque inocente que os vacilão tiraram a vida do nosso irmão. Ali no momento nenhum passou pela cabeça mesmo. Pensou que era uma pedra? Não, o que eu pensei? Na hora que ele fez assim, aí o que eu raciocinei? Que uma garrafa dessa passou, girando por cima, bateu lá atrás, fez o barulho. Aí quando eu li, meu irmão tá falando, tira essa moleque. Eu falei, alguma coisa molhou, passou girando e molhou ele. Jogaram a garrafa e fez um barulho. Eu não tô mais se ele percebesse. Aí ali eu já fiquei na tensão. Ali, depois daquilo, eu já tava esperando... A autópsia falou que estancou, né? Foi de raspão, estancou o sangue e, tipo, ele inocentiu. Ah, sim. Tava com o sangue quente, ele vai parar pra cá. Parece que é um arranhadinho. Você nem sei, ele olhou assim, acho que viu um buraquinho, né? Só que ele não quis falar pra nós. Na verdade, eu acho que meu irmão sabia que era um tiro. Ele sabia que era um tiro. Ah, eu acho que não, mano. Não, eu tenho certeza. Eu acho que não. Não, eu tenho certeza, porque eu conheço meu irmão, mano. Meu irmão... Não, meu irmão era uma montação. A ética, a ética... Não, mano. Ele já ia correr pra você e não... Não, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Meu irmão, a ética era o seguinte, mano. Nós tínhamos combinado no show. Ninguém para meu show. Pode ter abrigo, tiroteio do caralho que for. Ninguém me tira de cima do palco. Não, não, não. Esse era o combinado, mano. Esse era o nosso combinado. Então, ninguém podia tirar ele do palco, nem numa confusão. Teve um baile lá em Campinas, de uma semana antes. Com a briga com a torcida da Macaca e da Gaviões. Lembra quando nós soltamos a música? Pra ser fiel. Nós cantamos lá em Campinas. E aí, tava a torcida da Macaca. E os manos da Gaviões estavam lá cantando. E deu uma confusão no baile, um quebra-pau da porra. Sabe o que o meu irmão falou? Será, cara? Tanto que nós foi fazer ideia na rua com os manos. Nós começou a discutir que os manos veio para nós. Os manos da torcida da Macaca, tá ligado? Da torcida da Ponte Preta. Pode ter sido isso. A gente veio querer parar e nós. Eu falei, mas eu queria ir já correndo, já parou o carro. Eu falei, vem isso, cuzão do cara, então. E aí, já fomos pra cima, os caras. E aí, mano? Eu falei, qual que é a fita aí, meu cunha? Já aberto, eu paro. Eu nunca ouvi falar disso. Com a tecida e pega. Com a tecida do cara, na frente do baile, mano. Abrindo uma empresa monstra. Que qualquer MC ia querer vir pra empresa dele. Faz sentido esse bagulho aí, mano. Tá ligado? Quebrada, por cima. É, bagulho doido, mano.